Olá pessoal, eu estou aqui com a Sheila, nós estamos na quinta-feira de artesanato e guloseimas, aqui em São Caetano do Sul. Sheila, o que é que você trouxe hoje aqui para esta feira de artesanato? Boa tarde. Eu trouxe o bolo funcional de maçã. É bolo, né? Sheila, bolos e doces. Então, trouxe o que aqui? O bolo funcional de maçã. Como é que funciona esse bolo funcional? Ele é feito com farinha integral, aro de coco, açúcar orgânico, produção orgânica. Isso é para ajudar o organismo a funcionar melhor. Por isso o nome funcional. E não engorda tanto? Não, não engorda tanto porque não é tão doce. Tá, e depois você tem mais o que aqui? Que é o bolo funcional menor. Aqui o rocambole sem glúten, de goiabada. Legal. Aqui é o que eu trouxe para vender, você tem degustação. Esse aqui é o rocambole de doce de leite, também sem glúten. Sem glúten. Sem glúten. E essa daqui eu trouxe salgada. Uma torta de frango também sem glúten. Em média, quanto a torta de frango? Cinco reais. Cinco reais. E o bolo? Bolo, dez reais. Dez reais. O rocambole também, dez reais. E tem kit também? Você faz outras? Faço, faço. Você tem comida para a festa. Legal. Gostei do bolo, gostei do seu produto. Como é que eu te acho quando eu não te acho aqui? Afinal é, é o meu celular. Tá. O WhatsApp, né? O WhatsApp e o pelo Facebook. O Facebook está com... Sheila Bolo de Doce. Sheila Bolo de Doce. No WhatsApp é o 9... 99439-2272. Tá. 99439-2272. Isso. Sheila Bolo de Doce. Sucesso sempre. Valeu. Obrigada.